A gente gosta de smartphones, mas teve bastante novidade em outros setores tech em 2015. Separamos 5 dentre os diversos gadgets que marcaram esse ano, e você confere eles agora. Smart TV é bom e a gente gosta, mas pagar caro num aparelho novo só por isso pode ser um problema sério. Seguindo essa lógica, optar por um dongle como o Chromecast foi uma ideia de sucesso, e justamente por ter caído no gosto do povo, em 2015 foi apresentada pelo Google a nova versão do Chromecast, mas acompanhada de outro produto, o Chromecast Audio. As novidades do Chromecast 2015 ficaram todas dentro da carcaça, com antenas e capacidade de transmissão de conteúdo muito aprimoradas, porém com as mesmas funções. Já o Chromecast Audio? Bom, esse foi novidade, e a sua função é gerenciar serviços e apps de música comandados pelo seu smartphone. Spotify tocando no seu sistema de som, mesmo com o seu celular desligado, agora é uma realidade mais fácil e descomplicada. Se leitura é sua maior paixão, provavelmente você já ouviu falar do Kindle, ou ainda mais o Voyage. Se você não sabe o que é, ou já não lembra mais, em 2015 ele passou a ser vendido oficialmente em solo brasileiro, oferecendo a tradicional tela de e-ink da Amazon, só que melhorada. É como uma tinta eletromagnética que se movimenta pela tela, deixando a leitura como num papel, sem emitir luz ou cansar a vista. Quem já tentou ler no monitor ou tablet sabe bem o que é isso. Além do display melhorado, o Kindle Voyage mostrou um acabamento agora em vidro muito superior aos outros aparelhos da linha Kindle, além de botões físicos para a troca de página. Ah, sua iluminação especial, que não é direcionada para os olhos, agora conta com ajuste automático de luminosidade. Resumindo, um paraíso para os leitores ávidos, apesar do preço não muito amigável. Muitas empresas bateram na tecla da realidade virtual em 2015, e a Microsoft não deixou a onda passar batido. Ela mostrou ao mundo o HoloLens. Já vimos propostas de realidade aumentada antes, mas o que a Microsoft mostrou é animador. Quem experimentou o produto relatou uma experiência imersiva nos ambientes de teste preparados pela Microsoft. Certo, por mais que o HoloLens se mostre como uma realidade virtual bem trabalhada, dá para ver que tem bastante coisa utópica nos vídeos de divulgação do produto. 2016 será um ano muito importante para a plataforma, afinal desenvolvedores, empresas e serviços têm que abraçar a ideia. Para que ela existiria e funcionaria tão bem se não desse para fazer nada no ambiente virtual? Vamos torcer pelo HoloLens no ano que vem. Você talvez já tenha tido um, ou visto um, mas escolher o ideal para você levar para casa é bem difícil. Estamos falando dos powerbanks, especificamente daquele produzido pela Xiaomi. Esse lançamento foi importante para 2015, pois agora temos uma empresa de grande porte oferecendo aqui, em solo nacional, uma bateria externa de alta capacidade. Quem precisava de uma powerbank de 10.400 mAh como a lançada pela Xiaomi, e com certeza se deparava com inúmeras opções paralelas e sem garantias de funcionamento adequado. E praticamente nenhuma opção poderosa por parte das empresas como a Samsung, LG, Sony, Motorola e Asus. Agora, com a pressão criada pelo lançamento da Xiaomi, deve ser uma questão de tempo para as grandes fabricantes de eletrônico se mexerem e reverem seus acessórios, ainda mais pelo atual preço oficial do Mi Powerbank, R$ 99. Desenhada para uso inicialmente exclusivo ao iPad Pro, a Apple Pencil foi um tapa na cara por ir na contramão do que a Apple sempre mostrou na linha iPad. Não que uma Stylus seja novidade para o mercado de tecnologia a essa altura do campeonato, ainda mais com a conhecida linha Note da Samsung. Mas o fato dessa novidade partir de dentro da Apple muda muita coisa. Basta lembrar que ainda é fato a capacidade da maçã de ditar tendências dentro do mercado de tecnologia. É claro, o acessório por si só teve muito mérito, sendo capaz de entender o seu ângulo de inclinação em relação à tela e a quantidade de pressão aplicada, tratando-se de uma ferramenta voltada para uso profissional, onde há necessidade de precisão. Será que em 2016 veremos uma onda de tablets enormes de outras fabricantes, pipocando pelo mercado e acompanhados de suas respectivas canetas inteligentes? E estes foram cinco dos diversos gadgets lançados esse ano. Você gosta de algum outro que não está nessa lista? Conta pra gente aí nos comentários. Quem sabe a gente não testa ele em breve aqui no canal. Se gostou, curta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidade pra você. Transcrição e Legendas por Query